Nananana, 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 o anjo do céu Que trouxe pra mim é a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Botar cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? That's still a minute though I never thought your love would be Oh, making one it softly Was she? Isn't she lovely? Made from love Isn't she precious? O que é isso? Eu vou aqui, ele vai, ele vai, ele vai. Você não estava querendo ouvir, não é? Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Eu não vesti aqui nem o que era, não é? Então, ele não é lugar No seu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Não ficava grande, não sei não Eu já escuto os teus sinais E eles me disseram que eu não preciso te preocupar Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Se no ventre bate O coração É que vai nascer Uma paixão Espera Pra mim Este amor Tem hora Pra chegar O teu menino Vem pra Completar Um presente Divino Ao seu lado Sempre está Se no ventre Bate O coração É que vai nascer Uma paixão Espera Pra mim Este amor Tem hora Pra chegar O teu menino Vem pra Completar Um presente Na vida Do Gael Da mamãe Do papai Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto